Música Eu acho que queremos roubar Música Tem mais luminosidade Para uns é sempre uma luz mais bonita Cabe a imagem natural Mas é sempre mais luz Para a noite é de correr Música 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 E hoje eu vou dar para conseguir gravar alguma coisa muito assim Música Então, não tem suporte não tem nada a ele Como é que eu vou estar com uma cana na mão E até o baixo Música Gostou Música 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 Dê-me uma sacudidela, esse, ao engodo, não tens que ter sacudido assim, não é preciso puxar tudo, não, assim uns esticões, pronto, deixa eu ir para baixo. E aí Já está, outra vez. E aí Este não serve, isto não é carapao. Ah, é biqueirão. Amigo, tens de pôr com bicos de peixe. Não estou a pressionar. Não danço nem ao carapao. Não estou a fundo. Não danço nem ao carapao. Calma. Está, amiga, é só chegar ao fundo isto. Não sei o que é que tu fazes. É só chegar ao fundo, olha. Stop recording. Stop recording. Stop recording. Será que estava a gravar? Está vermelho a luz. Não é do sítio. Já te dei o meu sítio, já te dei a minha cana, não sei o que é que posso fazer mais. Não posso fazer mais nada. Agora o fundo chegou a sair. Anda. Agora o fundo chegou a sair. Anda. Pois está. Houve um subscritor que me pediu para dar opinião sobre este flúor de carbono. E eu vou responder-lhe em ação de pesca. Olha, Nuno, tenso. Um metro. Dois metros. Tenho que ter esta power bank aqui grande. Não sei se isto vai funcionar. a pioca de coxinha, mas vamos levar. Noi não sei se isto vai funcionar. Um dos carapauzinhos. Vamos levar aqui para o doido. Vamos levar aqui para o doido. Não posso levar a trabalhar. Isto também, isto também vai para aqui, vamos lá para isto a trabalhar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos ver se aqui marca peixe, vamos ver se marca alguma coisa aqui a sonda, aqui uma marca bonita, bem, olha, pescar isto, tiras o bicho, o melhor é com a rede, olha, pegas no gajo, aqui por baixo, estás a ver que eles têm uns furinhos aqui no nariz, riscas aqui por baixo e sai num destes furinhos no nariz, olha, é isto, estás a ver? sai mesmo pelo furo do nariz e passas-lhe aqui por baixo, assim não matas o carapau, vamos lá pescar, oh mestre, desculpe lá que eu não o vi, oi, são jeitosos ou são pequeninos? eram bons? isso é que é pena, aqueles já são poucos, mas já tiram muitos? nós tivemos ao carapau, tivemos ali um bocadinho ao carapau, para ver se com o carapau se é melhor, sente-se o fundo? nós tivemos aí no sábado, à zagaia, mas estava fraco, e com o carapau eles tiraram uns peixitos, mas estava no tiro em dose, dois, dois, quatro limpos e quatro, mas teve a zagaia também, e nós também tivemos à zagaia no sábado e tiramos dois, e a malta com o carapau tinha uns peixes, foi lá, final, já sentiste? se calhar se meter-se numa chuveira mais leve não era pior, porque rola-te demais, olha, já está lá, então vamos lá, então vamos lá! ai, que vamos lá! oi 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 a a oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Vê aí na minha caixa. Não é aqui que eles estão. Não é aqui não. Está limpo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Pois foi até lá abaixo O tal não foi O resto queria me roubar A tua pataca Os povos Eu acho que comeu bem E vem ele, carapau na boca Não digas, foi até lá abaixo E agora, para tirar isto Está? Não Opa, não sei o que te faço Tens os meus anzóis As minhas chumbeiras Estás a pescar com o mesmo isco do que eu Não sei o que te faço Tu hai mai neto Nepe ser Ê-ve ser por isso Ai, bem Mé vocês Nepe ser por isso delighted é Música Coixinhas usadas Música 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 Música